Seja muito bem-vindo a esta edição especial. O meu convidado de hoje nasceu em São Paulo, foi Ministro da Educação do Governo de Lula da Silva, foi Prefeito de São Paulo e foi também candidato às eleições presidenciais do Brasil contra o homem do momento Jair Bolsonaro. Temos connosco Fernando Haddad. Bem-vindo a esta entrevista. Fernando, passou por esses dias em Portugal. Que mensagem é que tem recebido da comunidade brasileira, que é muito grande e que vive aqui no país. Já teve a oportunidade de escutar alguns brasileiros que estão aqui em Portugal sobre a situação do Brasil? Bom, nós viemos da Espanha, onde fomos muito bem recebidos também, não só pelos socialistas e os dirigentes do Podemos, muito apreensivos com a escalada da extrema-direita também lá. Mas ontem, chegamos ontem aqui em Portugal e ontem à noite tivemos a oportunidade de encontrar brasileiros pelas ruas e no restaurante em que jantamos. A receptividade é muito boa, mas também um certo nível de apreensão com o futuro do Brasil, com o destino do Brasil. Com a questão da extrema-direita, que tem crescido um bocadinho por todo o mundo. Aqui na Europa assistimos a vários movimentos. Em França, Marine Le Pen a ganhar grande destaque nas sondagens para as eleições. Entre outros países, mesmo aqui em Espanha, com o primeiro governo regional de extrema-direita, três semanas depois do início do ano, três semanas de governo de Bolsonaro, o Brasil hoje está igual ou está pior? Olha, é muito cedo para julgar, não quero aqui ser irresponsável. Mas os sinais são preocupantes. Porque o governo de Bolsonaro desmontou algumas estruturas muito importantes que foram construídas ao longo de um processo de democratização. Sobre meio ambiente, há um desmonte importante das agências governamentais que cuidam do meio ambiente. Relação à cultura e educação, também é um desmonte preocupante dos órgãos que mantêm a escola laica, distante de disputas partidárias, a questão dos direitos civis. A questão da legalização das armas preocupam? Preocupa é um passo ainda tímido, mas a direção é incorreta. Nós não vamos garantir a segurança das mulheres colocando armas dentro de casa. A violência doméstica já é muito grande. As agressões às mulheres já é um fato dado na nossa realidade. Uma arma, na minha opinião, não vai contribuir com a paz dentro dos lares. Esta lei assinada pelo presidente Bolsonaro tem em conta uma série de passos necessários para a aquisição de uma arma. Está para se contemplado um conjunto de condições necessárias para que as armas sejam atribuídas de forma segura? Ou muito ficou por fazer neste diploma? Na verdade, ele deu um primeiro passo que é um decreto, mas já anunciou que é apenas o primeiro, que ele pretende liberalizar as armas no país, inclusive o porte de armas, o que é mais preocupante ainda. Porque imagina você, os brasileiros portando arma nas ruas, com o trânsito caótico nas nossas cidades, com o consumo de álcool nos bares. Isso não vai trazer paz para a nossa população. Não concorda, portanto, que será uma forma de tornar o Brasil mais seguro, como alegou o presidente? Não concordo. Não tornaremos o Brasil mais seguro com mais armas. Tornaremos o Brasil mais seguro com mais empregos e mais educação. Que balança é que faz da campanha eleitoral que durante um ano preencheu as notícias por todo o mundo, com declarações muito polémicas do recém-presidente eleito? Que balança é que faz dessa campanha? Olha, foi uma campanha sem precedentes. Uma campanha muito agressiva. Se valeu de redes sociais para disseminar fake news, difamando e caluniando os seus opositores, sobretudo a mim e a minha companheira de chapa, Manuela Dávila, que era candidata a vice-presidente. Eu penso que não é um bom parâmetro para as futuras eleições. Mas quando um presidente é eleito sem participar num único debate de televisão, sem ter uma campanha na rua, porque foi feita grande parte a partir de casa, que democracia é que existe no Brasil? É uma democracia de baixa intensidade. A democracia tem que ter alta intensidade. As pessoas têm que estar participando, têm que estar confrontando ideias e não houve um confronto de ideias no Brasil. Então se deu uma espécie de cheque em branco para o futuro governo. Isso preocupa, porque os compromissos assumidos durante a eleição é uma salvaguarda para o futuro governo. E não houve essa etapa essencial na democracia. Mas o voto em Bolsonaro foi um voto de protesto? Eu acredito que em grande parte foi. Contra a PT? Eu acho que contra o sistema político como um todo, inclusive o PT. Porque, na verdade, houve um colapso do sistema de financiamento das campanhas eleitorais. E o Bolsonaro, apesar de seus sete mandatos como deputado federal, apareceu aos olhos da opinião pública como algo novo. Mas, na verdade, era o velho com roupa nova. A julgar pelo noticiário recente no Brasil, em que já há, no primeiro mês, uma série de questionamentos sobre evolução patrimonial da sua família, uma série de problemas que estão por ser esclarecidos. E a imprensa gostaria de registrar. Alguns poucos veículos de comunicação, um jornal e uma TV, estão fazendo um trabalho jornalístico sério até aqui. Fernando Haddad, mas esses problemas não são exclusivos de Bolsonaro. O PT, durante muito tempo, teve baterias apontadas por parte da opinião pública, com os casos que envolvem o presidente Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Lula da Silva está detido. O senhor visitou-o várias vezes na prisão. Acredita na inocência de Lula? Olha, eu vou te dizer com muita sinceridade. O Lula talvez seja o político mais investigado da história do Brasil. Não conheço ninguém que tenha sido investigado como ele. E, na verdade, do meu ponto de vista, a justiça não conseguiu demonstrar que o Lula tem enriquecido de forma ilegal. Na minha opinião, não houve apresentação de provas de enriquecimento por parte do presidente Lula. E se levanta um problema sobre a justiça brasileira? Sim, as próprias Nações Unidas, a ONU declarou em decisão liminar, que ainda está por ser julgada no mérito, que o Lula deveria participar das eleições presidenciais no Brasil. Porque não havia robustez no processo contra ele e ele deveria, portanto, ser julgado pelo eleitorado. A soberania popular deveria ditar os destinos do país. O senhor estava preparado para assumir o cargo de candidato a essas eleições, quando o Lula da Silva ficou impedido de participar nas eleições presidenciais? Olha, eu não gostaria de ter sido candidato a presidente. Eu gostaria de que o Lula pudesse ter sido candidato a presidente. Eu tenho certeza que ele seria eleito, porque eu fiz, em 20 dias de campanha, no primeiro turno, e mais 20 dias de campanha no segundo turno, eu fiz 45% dos votos. Isso enfrentando toda uma onda de desinformação, que no meu caso, colou. Mas no caso do presidente, não colaria, porque o presidente é conhecido dos brasileiros há 40 anos. E tinha grandes inícios nas sondagens, as sondagens apontavam como vencedor. Algumas sondagens chegaram a registrar que ele estava a dois pontos de uma vitória no primeiro turno. Exatamente. Então, eu não gostaria de ter sido candidato. Mas já que o destino me colocou essa tarefa, eu penso que enfrentei com dignidade aquilo que me cabia, que é defender um legado importante para os brasileiros e apresentar um projeto de futuro com mais tolerância e mais igualdade, que é o que precisa no Brasil. O Brasil é um país muito desigual e muito intolerante. Tendo perdido as eleições, o que é que espera a política de Fernando Haddad? Fecha a porta ao PT aqui? Não, na verdade, eu acho que o PT e a esquerda têm que trabalhar em dois planos. Um plano nacional apresentando projetos alternativos aos do Bolsonaro, que são melhores do que os dele. Mas também no plano internacional, porque essa onda não é brasileira. Você veja lá o Vox na Espanha. Ela coloca medo em alguns espanhóis que têm compromisso com a democracia e que sabem o que foi viver sob uma ditadura. Veja o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Tudo começou com o Trump e é um efeito bola de neve que se tem arrastado um pouco todo mundo. Eu acredito que, na verdade, essa onda começa em 2013, inclusive no Brasil. Agora, o Trump é um turning point, porque a eleição dele em 2016 reconfigurou as forças internacionais e levando água para o moinho de um mundo bipolar. E o mundo bipolar não interessa a ninguém. Países com a tradição diplomática contemporânea, como Portugal, Espanha, Brasil, não deveriam cair na armadilha da bipolaridade, que traz enormes prejuízos para a democracia e para as liberdades individuais. Mas continua-se a fazer sentido falar entre esquerda e direita? Cada vez se fala mais em populismos, na ausência de ideologia. A ideologia está ainda no cerne da política? Sim, desde que nós compreendamos que há dois planos de ação. O primeiro plano é defender o legado do liberalismo clássico. Defender direitos civis e políticos é um compromisso de todos os democratas, independentemente de direita e de esquerda. Pessoas mais conservadoras, pessoas mais progressistas, com compromisso com a democracia, têm que estar juntas nesse momento, lutando pelo aprofundamento da democracia nos nossos países e rejeitando a intolerância e o aumento da desigualdade econômica. Um segundo plano é de natureza social. E aí, evidentemente, que a esquerda tem um papel, que é, num país como o Brasil, lutar por mais igualdade de oportunidades. Mas acha que o Brasil corre o risco de transformar numa Venezuela da direita? Olha, eu acredito que não, nesse momento, porque a crise venezuelana é de outra natureza. Mas o Brasil tem que cuidar, porque muitas vezes eu ouço dos brasileiros que não corremos nenhum risco no Brasil porque as instituições funcionam. E isso é parcialmente verdadeiro, porque a democracia tem que ser cultivada no dia a dia. Porque muitas vezes a democracia é minada, é solapada por dentro das instituições. Então, quando um presidente vem a público dizer para os estudantes brasileiros filmar os seus professores para denunciá-los por doutrinação, um dos pilares da democracia está em xeque. Quando um presidente não respeita a Constituição no que diz respeito aos indígenas brasileiros, alguma coisa está errada. Quando um presidente coloca em dúvida evidências científicas sobre mudança climática, alguma coisa está errada. O mesmo acontece quando um presidente nomeia alguém do Ministério Público, da área judicial, que deve ser isento como seu ministro? Olha, eu entendo que esse movimento foi um movimento que passou uma mensagem muito ruim, de que por meio da justiça você pode fazer uma carreira política. Isso não é bom. Nada contra um ex-juiz, um ex-desembargador, um ex-ministro. Nada contra, depois de um certo tempo, passar para a vida pública, para a vida política. É, mas no mínimo uma quarentena. Sobretudo quando investigou questões ligadas ao maior partido da oposição. Mais do que isso, né? Às vésperas da eleição ele divulgou delações que ainda não tinham sido autorizadas para favorecer um determinado candidato. Acredita que ele participou ativamente na campanha eleitoral? Como pôde? Não ativamente, mas o máximo que pôde. Dentro do possível. O presidente Bolsonaro pouco ou nada falou sobre a África, sobre a relação com os países de língua portuguesa, sobre a CPLP. Não escutámos palavras sobre esses temas durante a campanha eleitoral. A CPLP vai ficar esquecida numa gaveta durante a presidência de Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro só tem olhos hoje para um alinhamento automático com os americanos. É uma coisa que nunca houve no Brasil. Nem a ditadura militar buscou um alinhamento automático com os Estados Unidos. Vamos nos lembrar que no fim da ditadura militar, os militares brasileiros se aproximaram, inclusive, da Alemanha, no que diz respeito à energia nuclear, fontes alternativas. Então, esse alinhamento, que tem vários pressupostos, né? A questão de Jerusalém, a questão da base militar americana, de uma eventual base militar americana em território brasileiro, a questão do negacionismo em relação às mudanças climáticas. O Brasil nunca se alinhou automaticamente, porque o Brasil sempre se beneficiou de uma visão mais diversa do mundo. Aliás, era a bandeira da campanha do PT, essa ligação com a África. Durante muito tempo, nos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, as relações com a África eram muito ativas. E os próprios países africanos viam ali uma forte ligação e uma possibilidade de crescimento económico através do Brasil. Hoje, o crescimento será, então, com a América do Norte? Então, o Brasil, na época do Lula, os portugueses acompanharam muito esse movimento. Nós, sem prejuízo das relações com americanos e europeus, nós fortalecemos muito a nossa relação com a América do Sul, sobretudo, o Nassu e Mercosul, com a África, com o Oriente Médio, tivemos uma relação extremamente... E com os BRICS, né? E não desprestigiamos, muito pelo contrário, o G20. O Lula teve uma postura muito ativa no G20, de maneira que as relações multilaterais no Brasil, durante esse período, foram todas fortalecidas. Agora não acontecerá o mesmo? Olha, depende da sociedade civil, né? Nós não podemos considerar que a democracia seja algo que se exerce de quatro em quatro anos. Democracia é uma coisa que se exerce o tempo todo. Temos um presidente eleito, ok, mas a sociedade é viva, as forças sociais no Brasil, os coletivos, as ONGs, nós temos forças vivas na sociedade que precisam se manifestar para não deixar a extrema-direita com uma agenda exclusiva. O Brasil é melhor que isso. Acredita que Bolsonaro vai chegar ao fim do mandato? Olha, ninguém pode torcer para que a crise se estabeleça. Depende muito mais dele do que de qualquer outra pessoa. Mas eu acho que mais importante do que essa pergunta é nós nos perguntarmos, enquanto cidadãos, o que nós podemos fazer pelo Brasil? Cada um no seu papel. O governo no dele, a oposição no seu e assim por diante. Nós temos que lutar por um Brasil melhor. E não podemos deixar essa onda reacionária tomar conta de um país que até outro dia foi exemplo para o mundo em várias áreas. Na área de relações internacionais, na questão do meio ambiente, na questão da tolerância em relação às minorias políticas, na questão do negro e da mulher, que no Brasil são maioria. Tudo isso, o Brasil caminhou muito. Então não podemos perder o fio da merda. Fernando, como é que viu as declarações da ministra da Família em que menino veste azul, menina veste rosa? Faz sentido? Isso é uma butade que veio da Idade Média. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de estigma, porque isso desune as pessoas. Nós temos que efetivamente trabalhar na modernidade. E a ministra não está sozinha no governo, infelizmente. O ministro das Relações Exteriores, o próprio ministro da Educação, tem dito coisas muito antigas, muito ultrapassadas. É contra isso que nós temos que lutar. Mas não lutar contra, lutar a favor do país. Mas o Fernando vai regressar agora às aulas, onde é professor. Como é que vai fazer essa luta durante os próximos quatro anos? Olha, eu, até pela minha passagem pelo governo, fui ministro da Educação, fui prefeito de São Paulo, eu acho que os professores têm um dever cívico, como qualquer cidadão, de se manifestar sobre o que consideram errado e aplaudir o que consideram certo. Então, o exercício da cidadania não pode estar ligado a cargo. Tem que estar ligado ao amor que você tem pelo seu país. Então, eu pretendo, eu estive com o Felipe Gonzalez, estive com o Zapateiro na Espanha, vou estar com autoridades portuguesas até amanhã, e pretendo levar para o Brasil uma mensagem de estímulo à participação, de esperança, de que nós temos que refrear essa onda conservadora que tem trazido prejuízos e violência para a humanidade. Isso não é o caminho a seguir. O caminho é aprofundar a democracia e combater as desigualdades. E estamos todos a torcer pelo Brasil. Muito obrigado, Fernando Haddad, por ter estado nesta entrevista especial. Voltamos a ver-nos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho